Música Nada melhor do que unir o útil ao agradável E melhor ainda quando é fácil de fazer Essa é uma canção que qualquer iniciante de violão pode tocar Fique comigo nos próximos minutos e saia você também tocando Música Olá meus amigos violonistas, tudo ok com vocês? Eu sou Sidmar Antunes e o papo aqui é violão Se você acha que esse canal está entregando um conteúdo de qualidade para você Que está mudando, que está te ajudando Então já deixe carinhosamente aí o teu joinha Deixe a tua curtida e se inscreva no canal para aproveitar todo esse conteúdo Hoje eu vou te passar essa música linda do Alceu Valença que se chama Anunciação E nós vamos usar poucos acordes Vamos usar o Sol Vamos usar o Lá menor Ok? Vamos usar o Dó Vamos usar também o Mi menor Creio que você já conhece todos esses acordes, né? E vamos usar o Fá Tá bom? Fá é fácil de fazer É uma pestana na primeira casa Tá ok? Vai desenvolvendo Ele toca poucas vezes Então não dá tempo de você cansar De ficar segurando a pestana aqui É rapidinho, tá ok? Então primeiramente Eu vou tocar ela inteira Me acompanhe comigo na tablatura E nas cifras E depois eu vou te passar passo a passo dela Tá bom? Música Na bruma leve das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo sussurro no meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Vamos lá então pro solo que é a introdução Primeira corda Terceira casa Quinta casa Sétima casa Oitava casa Sétima casa Quinta Terceira Solta Você vai ver que tem um quadrinho aí, né? Que tá dentro do quadrinho as próximas Vai ser a única diferença que vai ter na segunda frase O resto vai ser igual Lá na segunda frase vai ser igual a essa primeira Então agora é Três Cinco Três Cinco Tá no quadrinho aí, tá bom? Olha aí, vamos lá do começo de novo Três Cinco Sete Oito Volta Volta Sete Cinco Três Zero Três Cinco Três Cinco Ok? Fica assim essa frase, ó Aí você vai fazer uma meia pestana aqui, ó E vai tocar a sexta, a quinta corda, ó Duas batidas, ó Ok, ó Isso é a introdução dela, fácil demais Então fica assim, ó Então você bate aqui embaixo Já bate em cima Aí abafa com a batida aqui, ó É muito usado essas batidas aqui, ó Essas abafadas aqui pra dar um ritmo na música, tá bom? Duas vezes Não é difícil, pessoal Vai com calma, ó Pegou? Duas vezes Agora vamos pra segunda frase Mesma coisa a parte do começo, até chegar no quadrinho, ó Três Cinco Sete Oito Sete Cinco Três Zero Agora olha o que tá no quadrinho A única diferença da anterior Da frase anterior é Cinco Ah, desculpa Sete Cinco Três Três Acabou Então essa frase inteira fica assim, ó Beleza Quando você tá tocando essa última nota aqui, ó Você vai arrastar e vai tocar com esse dedo aqui, ó Com o dedo três Tá bom? Então você vai fazer lá do começo essa segunda frase, ó Agora você vai arrastar e vai tocar com esse dedo, ó Porque você já vai fazer o sol, ó E vai tocar embaixo E duas batidas em cima E batida também, ó E batida também, ó Tá ok, ó Duas vezes também, ó Então essa última frase fica assim, ó Agora inteira As duas frases De novo Na bruma leve Aí começa a cantar a música, tá bom? Lembrando, pessoal, que essa pestaninha do Lá menor É só três cordas aqui, ó Ok? Fácil demais, né? Ó E na quinta Praticar bastante isso aqui que dá o ritmo, tá ok? A batida, pessoal, é bem simples Você vai usar bastante essa batida Vou te passar ela aqui, ó Ela, você vai tocar com o polegar nas cordas de cima Com os outros dedos você vai tocar as cordas de baixo E já em seguida vai tocar em cima de novo Então fica assim, ó Pum Tchapum Ok? Pum Tchapum Pum Tchapum Aí mais um tchá Pra baixo Com os outros dedos Então fica Pum Tchapum Tchá Pum Tchapum Tchá Ok? Ó Pum Tchapum 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 Olha só que fácil, né? Viu só que fácil, ó Pum Tchapum 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 Começa em cima, ó Então você vai estar cantando assim, ó Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, o peito, o cabelo ao vento Olha só que fácil, ó E o sol parando, nossas roupas no varal Aí de novo, ó Aí de novo, ó Ok? Essa é a batida Tá bom então, pessoal? Acompanhe a música pela cifra Tocando junto Pratica bastante o solo Pra você articular bem as batidas Sair do solo pra entrar no ritmo Tá bom? E de coração é sempre um prazer muito grande estar aqui junto com vocês E espero estar ajudando, contribuindo pro crescimento de todos vocês Tá ok? Um abraço a todo mundo Deixa seu like Deixa seu joinha aí Pra contribuir Pra que o canal cresça E o YouTube mande esse material Esse conteúdo pra mais pessoas Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal Tá ok? Tem muito conteúdo aqui pra nós aprendermos juntos Um grande abraço Deus abençoe sua vida E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo